O Estado francês decidiu renacionalizar a empresa pública de eletricidade, EDF. O anúncio foi feito esta terça-feira. O Estado, que já tem 84% da EDF, compra os 16% que faltam por 9,7 mil milhões de euros, numa base de 12 euros por ação. Segundo o Ministério da Economia, a oferta será apresentada no início de setembro à Autoridade dos Mercados Financeiros para que a operação esteja concluída até ao final de outubro. As verbas estão inscritas no Orçamento Retificativo para 2022, que terá ainda de ser aprovado no Parlamento.